O Senhor te responde neste momento e o Senhor te diz Estou desfazendo todo o laço do inimigo em tua vida e estou tirando todo o impedimento do teu caminho porque você já estava até pensando em desistir de continuar lutando porque o fardo está muito pesado aí neste lugar e o Senhor te diz assim Vou tirar todo o impedimento do teu caminho Aquilo que estava atrapalhando a tua felicidade estou eu tirando do teu caminho Aquilo que estava te impedindo de prosseguir eu vou tirar do teu caminho porque eu, o Deus de Israel, já desfiz o laço que o inimigo havia preparado contra você Estou tirando o impedimento do teu caminho e tu vai cantar vitória Estou te entregando uma chave onde você terá acesso à tua vitória Onde você terá acesso à tua prosperidade A partir de agora tudo o que você fizer prosperará Deus te abençoe E aí Obrigado.